Ficai em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier, Ele dará graça e temor Ficai em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier, Ele dará graça e temor Obedecido, voltaram pra casa Mais 120 anos e calma Mundo da perpente, ouve o seu sonho E nos quatro cantos, nunca nos sobrou Ficai em Jerusalém Em Moró janei Vem若 , lá pra apreda de nós Disco , já soube cada um de nós Disco , já soube cada um de nós Vem若 , lá pra apreda de nós Vem若 , lá pra apreda de nós Diz-me o nosso recado no cinema 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 Diz-me o nosso recado no cinema